Olá, boa tarde. A Justiça no Rio aceitou a denúncia contra o promoter José Felipe Ribeiro de Castro, de 28 anos, por dupla tentativa de homicídio qualificadas e lesão corporal culposa. Ele é acusado de agredir Gabriel Silva, Ana Carolina Romero e Lourenço Brenha durante uma festa na zona sul do Rio. Os detalhes ao vivo com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Erika. A quarta vara criminal da capital aceitou também o pedido de prisão preventiva contra ele. Portanto, José Felipe vai continuar preso no complexo penitenciário de Jericenó, na zona oeste do Rio de Janeiro. A juíza do caso alegou que é preciso manter a segurança das vítimas e também das testemunhas, porque o réu é um homem extremamente perigoso e agressivo. Para se ter uma ideia, José Felipe tem oito passagens pela polícia, todas pelo cometimento de crimes perigosos. Erika. Obrigada, Evne, pelas informações.